Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você ainda existe Esse sol que queima no meu rosto O resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva Para mim mesmo Me procuro E não encontro nada Que eu existo 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 Completamente Só você Só você não vê Que eu não posso mais Ficar Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Ficar aqui sozinho 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 Mãe